Música Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar um auxiliar semelhante a ele. E Adão exclamou, desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirás com a mulher, e eles serão uma só carne. Música I don't know how to be a poet Or a sage All I can do Is just tell you In this simple way I'm so in love with you I don't know what to do I'm so in love with you And I know you love me too Your love's all I'd need To get by In this life And on this day I promise you I promise you To give you mine I'm so in love with you I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do I'm so in love with you I know you love me too 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 Legenda Adriana Zanotto